Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também a imprensa. Deputado Ariston, ontem tivemos uma sessão solene muito importante para o nosso Estado e para a nossa Casa. Sessão solene essa, onde homenageamos o MST, a CONTAG e a FETAEMA, onde voltei com a alegria, voltei a primeira vez, voltei a segunda vez que foi proposto pelo deputado Júlio Mendonça, pelo deputado Antônio Pereira e o deputado Roberto Costa. Voltei e voto várias vezes para a gente propor algo a homenagear essas três categorias. Esses três movimentos muito importantes para o Brasil e principalmente para o nosso Maranhão, presidente e deputado Rildo Amaral. Eu vejo com bons olhos esses movimentos sociais, movimentos esses que envolvem pessoas de todas as idades, de todas as classes, inclusive ontem, deputado Ariston, nosso plenário estava cheio, cheio de jovens, de idosos, adultos. Vieram sete ou oito deputados que estiveram presentes, inclusive a nossa presidente da SEMA. Isso mostra o respeito da nossa Casa com os movimentos sociais. E parafraseando a deputada Viviane, que acabou de me anteceder, deputado Rildo, e falou dessas discussões, discussões essas que não vão levar a gente a lugar nenhum, discussões essas que não vão levar o nosso eleitor a lugar algum, deputado Viviane. Essa discussão de ideologias. Aqui cada um tem que defender suas ideias, defender seus ideais, mas respeitando ao próximo. É isso que eu queria falar. Infelizmente a deputada Mical não está aqui. Eu queria que ela ouvisse também, não só o meu discurso, mas o seu, que me antecedeu. Onde ela fala várias e várias vezes, e faltando com respeito, a pessoa do Felipe Camarão. Eu tenho certeza que ela não conhece o ser humano que é o professor, o educador, Felipe Camarão, vice-governador de Estado, secretária de Educação, na gestão do Flávio Dino, na gestão atual, onde implantou o programa que mudou a educação do nosso Maranhão, o programa das escolas dignas. E eu tenho certeza que a Mical tem que conhecer realmente o Felipe Camarão. Eu falo isso e eu acredito que a maior parte aqui da nossa Assembleia, da nossa casa, concorda com o que eu estou falando. Quando ela mira suas armas, mira suas palavras em vão, falando da pessoa do Felipe, ela está cometendo um erro, cometendo um erro grave. E isso não foi a primeira, não foi a segunda, nem a terceira vez, onde ela subiu aqui hoje à tribuna, criticando e falando besteira a respeito da pessoa do Felipe Camarão. E falando no secretário de Educação, no professor Felipe Camarão, Rodrigo, quero também destacar a inauguração das escolas, no final de semana, escolas essas que beneficiaram os povos indígenas, os indígenas, pessoas essas que também vivem em nosso Estado, merecem respeito, merecem um olhar. E o governador Brandão está sim vendo para essas pessoas, junto ao vice-governador Felipe Camarão, que é o secretário de Educação, que lutou tanto para que o precatório viesse ao nosso Estado, que já está na conta do Estado, inclusive está aí nas redes sociais, para quem quiser saber, principalmente a classe de educadores, que são os professores, deputado Ariston, que em alguns dias irão ser reconhecidos, irão receber a sua quantia, a que cada um tem direito, já tem o valor da sua conta, cada um, e agora é fácil calcular. Então, quero também destacar na segunda-feira o programa que foi lançado pelo governo do Estado do Maranhão, que é o Maranhão Alfabetizado, onde vai, é um programa para alfabetizar jovens, adultos e idosos, por que não? Outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem, uma idosa de 72 anos se alfabetizando. Isso é muito importante, eu vejo com bons olhos a erradicação do alfabetismo no nosso Estado. Para quem não sabe, temos mais de 800 mil analfabetos ainda no Maranhão, e aí é por meio da educação que nós iremos conseguir melhorar o desenvolvimento do nosso Maranhão. Além do Maranhão Alfabetizado, também foi lançado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, onde é a alfabetização na idade certa, para que essas crianças, quando completarem dois, três anos, podem ingressar na escola, no colégio e se alfabetizarem. E aí estarão dando o primeiro passo para desenvolver o nosso Estado, desenvolver a educação do Maranhão. E, deputado Rodrigo Lago, rapidamente para me concluir aqui meu discurso, quero falar com meu coração cheio de alegria. Eu que sou timonense, fui vereador de Timon em duas oportunidades, hoje estou representando todo o Maranhão, mas em especial Timon, os quase 200 mil timonenses. Há mais de 30 anos, deputado Rodrigo Lago, a gente tinha uma expectativa, vários políticos lutaram para que a gente asfaltasse a BR-226. A BR-226 vai ligar Timon ao baú, que logo em seguida liga a Presidente Dutra, uma outra região central do nosso Estado muito importante. E essa questão do asfalto está pronta, o Anel Viara está quase pronto, e nessa sexta-feira será a inauguração oficial, com a presença do Ministro dos Transportes, Renan Filho, na qual quero agradecê-lo, parabenizá-lo, e, lógico, parabenizar o presidente do nosso país, que, com a volta do Lula, a gente pode realizar esse sonho, esse sonho que há muito tempo os timonenses esperavam, e o asfalto é sinônimo de desenvolvimento para toda a nossa cidade, para toda a nossa região. O Anel Viara deve ficar pronto, no máximo, em 60 dias. É mais um benefício imenso à nossa querida Timon. E é com essas palavras que eu quero aqui também encerrar aqui, meu raciocínio, e passar, dar uma parte, presidente Rio, ao deputado Rodrigo Lago. Deputado Leandro, agradeço a concessão da parte por vossa excelência. Queria aproveitar o discurso de vossa excelência, enaltecer o trabalho que vem sendo feito pelo nosso vice-governador Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação, o secretário mais longevo de educação que já tivemos no nosso Estado, e que tem muitos serviços prestados ao povo do Maranhão. Começou ainda com o nosso ex-governador Flávio Dino, continua o seu trabalho agora, sob a liderança do governador Carlos Brandão. Nós tivemos, recentemente, em Serrano, a inauguração de uma escola quilombola, uma comunidade reconhecida como quilombola, lá em Serrano, que é uma das maiores populações quilombolas que nós temos no Brasil, proporcionalmente ao tamanho da cidade. E o governo vem trabalhando essa pauta da educação, sob o comando firme do nosso secretário Felipe Cabarão, a quem eu rendo essas homenagens. Agora mesmo, essa semana, inauguramos a maior escola indígena do nosso Estado. Isso vem mostrando a continuidade desse importante programa criado pelo ex-governador Flávio Dino, que é o Escola Digna. A gente sabe das dificuldades pelas quais passou o Estado do Maranhão, já agora atravessamos, as receitas do Estado começam a ingressar nos cofres públicos, e eu tenho certeza que muitos programas que estavam parados, agora estão sendo retomados, como é o caso da Escola Digna, que recebe também o reforço desses recursos do Fundef. A gente sabe que 40% desses recursos é uma quantia razoável de recursos que vão garantir a melhoria das escolas, algumas escolas que precisam de reforma, porque as últimas reformas já foram feitas há algum tempo. E eu tenho convicção que o nosso secretário Felipe Camarão, dialogando sempre com a liderança do governador Carlos Brandão, dará continuidade a esse importante programa. A Vossa Excelência mencionou ainda há pouco a erradicação do analfabetismo no Maranhão, ainda é uma pauta presente, e eu entendo o discurso da deputada Viviane, que não querem ideologizar as coisas, mas, mais uma vez, eu rendo homenagem também ao Movimento Sem Terra, o MST, que eu me recordo, por exemplo, de um dia em que o secretário Felipe Camarão, ainda no governo Flávio Dino, acho que há três, quatro, cinco anos atrás, fez a formatura de uma turma de três mil alunos. Eram pessoas idosas ali, que nunca tinham aprendido a ler. E eu me recordo do governador Flávio Dino lendo uma carta de uma senhora que escreveu a carta em agradecimento ao então governador Flávio Dino e ao secretário Felipe Camarão, porque naquela altura da sua vida, já passados mais de 60 anos da sua vida, ela conseguia, pela primeira vez, ler uma mensagem que mandavam para ela, ler uma carta, e assim como também escrever. A educação liberta verdadeiramente o povo, e o nosso secretário Felipe Camarão está de parabéns pela condução da educação no nosso Estado. Agradeço a parte, Vossa Excelência. Eu que agradeço, deputado Rodrigo, a parte. Concedo uma parte à deputada Viviane. Queria também aqui deixar minhas palavras, assim, de admiração ao vice-governador, Filipe Camarão, que realmente tem feito a diferença, como o deputado Rodrigo Lago falou, na educação, e a educação realmente, a gente, digamos, é só com a educação, é a médio e longo prazo que a gente mantém. Lógico que temos problemas tão urgentes como saúde, às vezes, infraestrutura, para ir, mas a educação tem que andar ali, porque a médio e longo prazo, realmente, só a educação melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, parabenizar e dizer assim, que a minha fala é que é de total respeito, a, viu, deputado Rodrigo Lago, tanto quem defende uma ideologia A, uma ideologia B. Só que eu acredito que essa pluralidade, além de ser respeitada, tem que ver também que existem, que elas podem se complementar e que a grande maioria do parlamento, ela pode não estar nos extremos e que, muitas vezes, essas falas ideológicas vão beneficiar justamente aquele político que está no extremo. Respeito também, é a bandeira daquele político, mas não é, no meu modo de vista, assim, digamos, o melhor ideal. Eu sonho com a volta do tempo, que eu acho que foi, sei lá, de uns 10 anos, 12 anos para cá, que teve esse debate muito grande nesse campo ideológico da política. Eu sonho com o que eu acho que isso vai acalmar depois dessas tormentas, sempre vem a acalmaria e que a gente realmente vote a votar em trabalho, em pessoas, no que realmente é feito. E dá um exemplo ao deputado Rodrigo Lago, que muitas vezes coloca o ex-governador Flávio Dino como ideologicamente bem de esquerda. E ele fez uma obra muito grande, eu acho que poucos aqui sabem, talvez uma das maiores obras para o agronegócio do Maranhão, que foi a estrada de Balsas para um povoado que fica a mais de 200 quilômetros. É uma estrada dentro do município de Balsas, que é o maior município em extensão territorial do Maranhão. Então, simplesmente fez essa estrada que favorece o escoamento de grãos, que faz parte do anel da soja. Então, mais vezes, eu acho que às vezes é até desnecessário esses debates tão agressivos, tão polarizados, porque muitas vezes mais importante do que os debates são as ações. Então, eu cito aqui como exemplo o ex-governador Flávio Dino, que as pessoas geralmente têm como ideologia de esquerda, essas coisas, e que fez uma obra muito importante para o agronegócio de Balsas. Concordo, deputada, com suas palavras. E agradeço a parte dos dois deputados e encerro o meu discurso. E agradeço a parte dos dois deputados.